Olá, boa tarde Cassiano Bittencourt por mais um Compom da Tese para vocês aí meio-dia. Para mim aqui são 9h06 da sexta-feira, dia 12, então só para vocês terem uma noção que eu vos falo do passado. Basicamente, primeiro vamos começar sempre com aquela palhaçada básica, então o que eu falo aqui é basicamente minha opinião pessoal, a forma como eu invisto, não é de forma alguma indicação de compra ou venda de qualquer tipo do mercado financeiro, blá blá, blá, etc e tal. E a ideia aqui, para quem é novo, tem bastante gente nova no canal, para quem é novo, a ideia aqui é poder dar uma ideia do que eu tenho, uma noção, do que eu tenho levado em consideração mais que aconteceu durante a semana, justamente para a gente poder ter uma noção de como é que está a cabeça do Cassiano, o que ele está vendo ali e o que ele está levando em consideração nesse momento. Então a gente faz a nossa peregrinação fitossanitária básica de começo de Compom da tese, então Hong Kong com um abate aí. Ah, vale lembrar as notícias que eu comento para dar alguma referência, estão todas aqui embaixo na descrição do vídeo, então quem quiser ir mais a fundo ali, começa a ter alguma abertura ali de para onde buscar. Então, primeiramente, Hong Kong abateu mais 590 animais após os casos de peste suína africana, isso já vinha de 3 mil, se não me engano, na sexta-feira passada, então é algo que a gente tem que acompanhar, especialmente tendo posições como Minerva na carteira, porque isso daí acaba favorecendo e possibilitando um aumento na exportação e por aí vai, especialmente se ficar um negócio mais alastrado, como foi o caso da China, é algo que a gente sempre acompanha. Bulgária, mais um país registrando o quarto surdo de gripe aviária, está em uma fazenda industrial, novamente alastrando aquela gripe aviária que a gente tem visto alastrar por parte da Ásia, Europa, especialmente o leste europeu ali, mas já tem casos, por exemplo, na Alemanha, França e por aí vai, que a gente viu na semana passada também, o Vietnã, e aí na parte da Ásia, batendo 100 mil aves para conter gripe aviária, então claramente é uma questão, é um problema, é algo que está se desenvolvendo. Aproveitando esse gancho e começando a falar das empresas que a gente tem em carteira, a Minerva estabeleceu agora um acordo de fornecimento de carne através da Salic, que é a Saudi Arabia Livestock Investment Company, uma sócia, diga-se passagem, uma empresa que tem participação da Arábia Saudita, que tem participação na Minerva, uma participação forte, se não me engano, na faixa de 33%, 35%, a Minerva assinou um contrato com eles de fornecimento de carne bovina, justamente para suprir ali o mercado do Oriente Médio, então é um mercado bem importante para a gente, é um mercado que isso aí deve ser algo positivo, mas do que isso eles também têm ali um memorando de entendimento de best effort, de melhores esforços ali para tentar começar a vislumbrar talvez uma operação na Austrália, então assim, nada que mude o mundo, mas é mais um passo da Minerva naquela direção de justamente expandir mercados, começar a pensar mais estrategicamente ainda na ampliação dos mercados que ela atende, justamente buscando ali uma manutenção da excelência operacional e melhoria contínua da operação. Tocando, a gente vê o Banco do Brasil com a estimativa do impacto do desligamento de 5.533 funcionários, que foi aquele PDV, foi comentado hoje na análise, inclusive eu fiz análise do Banco do Brasil hoje no canal, foi comentado no canal durante a análise, justamente isso, a parte positiva ali da redução dessa quantidade de funcionários para a eficiência do banco, para justamente redução de custos, controle de despesa administrativa do banco, para que possa de fato se adaptar a um mundo onde instituições financeiras têm que ser um pouco mais magras, menos agência, mais racionalidade nas agências, um pouco, uma operação consideravelmente mais online, mais leve, que não tenha um peso tão grande financeiro para operar, uma vez que a gente está vendo fintechs nessa direção, insurtech nessa direção, então a gente tem que ter ali uma maleabilidade maior, um dinamismo melhor e justamente o Banco do Brasil seguindo esse caminho muito positivo, aproveitando até, a gente teve aí cinco resultados da carteira divulgados essa semana, todos eles bem positivos, Neo Energia já na carteira, Log3 ainda não analisado, mas bem positivo, Banco do Brasil já analisado também na carteira, Klabin, KLBN11 analisado e também bem positivo e a Engie também ficou para depois, justamente porque a gente não tem aí, o tempo hábil não dava ainda, mas estou tranquilo com todos os cinco resultados que seriam na nossa semana, a gente vê, e aí tocando um pouco no Boa Vista, um novo vazamento que expôs 100 milhões de números de celular, incluindo a LED, diz que, incluindo o do Bolsonaro, de qualquer forma, qual é o ponto que pega isso para mim? E na sequência a gente vai ver ali na notícia, só deixa eu emendar tudo junto, porque na sequência tem a notícia também do novo mega vazamento de dados, é teste de fogo, entre aspas, para a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, e é isso aí, palavras de especialista. Por que isso é importante? O que eu comentei tempos atrás com relação ao Boa Vista, que está analisado no IPO do canal, e a empresa sofreu bastante com o preço e eu não vejo aquilo ali como justificável, é o que? A gente tem ali a possibilidade de, eventualmente, nesse vazamento de dados dos 200 e tantos milhões de brasileiros antes e agora, nesses 100 milhões de telefones, no dia anterior a gente tinha ali uma possibilidade do Boa Vista ter algum tipo de envolvimento com aquilo e, por isso, essa derrocada no preço para baixo, pelo menos, é o que eu imagino ali, é o que passou de ideia de que seja o motivo para aquela derrocada violenta do preço do Boa Vista. Primeiramente, no IPO, a gente tem analisado o que aconteceu com a Equifax e qual foi o efeito financeiro daquilo sócia do Boa Vista, diga-se, nos Estados Unidos, qual foi o efeito financeiro daquele vazamento de Social Security Number nos Estados Unidos para eles, e nos Estados Unidos, que é um país que, justamente, leva isso muito a sério, que, de fato, multa esse tipo de operação, quando acontece esse tipo de falha e por aí vai. Aqui no Brasil, não acho que teria aquele mesmo efeito, mesmo assim, o efeito lá não foi dos piores. E o que a gente está vendo com esse vazamento de celular agora, e com a LGPD, o órgão ali, por exemplo, não sabendo nem dizer como é que foi, de onde veio aquele vazamento dos duzentos e tantos milhões, muito menos desse agora de celular. Então, assim, vê-se um mercado regulatório muito perdido ainda, e mais do que isso, o fato de estar acontecendo paulatinamente, uma atrás da outra, em grandes quantidades, dá uma ideia, pelo menos eu vejo esse caminho, dá uma ideia de que o quê? De que a gente não tem muito um controle gigantesco de como evitar esse tipo de coisa acontecer. Não é à toa que tem acontecido paulatinamente em milhões de operações pelo mundo. Então, fica muito difícil algo que você não tem propriamente um controle garantido de, pô, se você fizesse isso daqui, você não teria esse problema? Se você não tem essa capacidade de, de fato, evitar, fica muito difícil punir de forma severa as operações que sejam vítimas de algo que a gente ainda não sabe muito bem como lidar. Então, eu acho que isso daí vem para mitigar um delta a mais a operação do Boa Vista e deixa de ser, mais ainda um pouquinho, uma preocupação. Ambipar, passando para o próximo ativo da nossa carteira, que teve notícia interessante essa semana, veio com a compra de mais uma empresa de response, resposta emergencial, agora no Reino Unido, justamente para atender aos clientes dela como rede, de uma forma que ela consiga abarcar e abranger. O planeta como um todo, então, é mais uma expansão positiva, é uma empresa que vem fazendo paulatinamente um movimento muito correto, muito engatado com o que ela se propôs a fazer na IPO. Vale a pena dar uma olhada na análise, foi um dos pontos que eu citei. A capacidade que ela tem de expansão, através de M&A, jogar as operações para dentro e, justamente, continuar com uma operação muito redonda. O IPO, e a gente teve uma sequência de IPOs na semana, mas dois aqui, um IPO, na verdade, que eu queria comentar, é o IPO do Cruzeiro do Sul, que saiu no piso da faixa e que teve uma queda no primeiro dia, justamente naquele direcionamento que eu falei para vocês, de, olha, esse IPO, a empresa sai daqui com um bolo de caixa violento, ela vai para um mercado que, daqui a pouco, vai estar em uma situação de terra arrasada, onde várias operações menores de educação superior ou de especialização não vão ter condições financeiras de aguentar todo esse período tomando porrada. E aí ela está lá com um bolo de dinheiro, uma capacidade violenta de expandir a operação embasado num cenário onde várias operações não aguentaram financeira e economicamente aquele período. E isso, para ela, pode ser bem positivo. Essa queda de preço consecutiva me faz, justamente, começar a olhar para ela com um pouquinho mais de interesse. Por quê? Porque se a gente continuar nisso e o preço dela, de fato, estacionar ali embaixo, a gente tem uma oportunidade de começar a construir uma posição para longo prazo, que seja um ano e meio, dois anos, mas, ainda assim, é uma posição que pode ser muito interessante. Então, isso daí é algo que eu tenho olhado, esse começo de sair no piso da faixa e cair no dia da abertura, bem positivo, justamente nesse direcionamento de reduzir o custo de entrada naquele investimento que pode ser bem positivo. Como último ponto aí, falando de... último ponto não, mais um ponto, falando de empresas, a gente teve a AERES com resultado. A questão não é o resultado pontual, a questão não é o efeito negativo que teve no preço, a questão é assim, eu acho que vale a pena, nesse momento, entender o que eu digo com relação ao fato da empresa ser popular e o preço subir nos primeiros períodos, não quer dizer que aquilo dali, como o investimento da forma estrutural da operação da empresa faça sentido ou tenha, de fato, um caminho muito tranquilo. E aí, por que eu digo isso? Se a gente olha o que eu falei na análise com relação à falta de controle dos custos operacionais, a gente vê esses custos e essa dificuldade de lidar com um preço que é dado de forma exógena, de fora para dentro, não é ela que controla aquele custo operacional, aquilo ali vai depender de câmbio, de custo de matéria-prima, por produção, por dificuldade de acesso, mão de obra pelo mercado de trabalho onde ela opera, aqui no Brasil, no caso, mas são custos que ela não propriamente controla. E a gente vê aquilo ali justamente afetando negativamente, consideravelmente, as margens da operação. Não é o ponto do preço, é o ponto de entender justamente aquilo dali que eu tinha comentado na análise, afetando a operação e deixar claro ali que o fato do preço ter subido durante algum tempo não quer dizer que a operação como um todo não vai, de fato, passar por todo aquele trajeto estrutural que foi previsto, porque estava consideravelmente claro quando a gente olhava para a análise da empresa. Então, só para quem quiser revisitar a análise da AERES e dar uma olhada nesse resultado desse trimestre agora, para poder justamente ganhar conhecimento ali em o que eu quis dizer com relação ao custo das despesas operacionais não estarem sob tutela ou sob controle da empresa. Acho que vale a pena dar uma olhada para aprendizado, para entender um pouco mais. Eu achei interessante quando eu vi o resultado, justamente como ficou casado aquilo ali. E aí, como último ponto, agora sim, referente a empresas, a gente vê algumas operações, especialmente as da Ford lá fora, parando com produção de veículo. Por quê? Porque a gente está com falta de microchip. A gente tem muita gente em casa, uma demanda por eletroeletrônico muito grande, constrói home office, monta home office, por aí vai. E nesse período, nesse momento todo, a gente tinha uma manufatura de microchip, que é usado para processamento de dados em tudo quanto é aparelho, computador, celular. E hoje em dia é muito carro, carro é muito controlado por aquele tipo de coisa, não é mais aquele processo todo mecânico como era antigamente. Então, a gente tem uma demanda muito grande por aqueles microchips e aí está começando justamente a faltar para veículos automotores, o que acaba fazendo com que eles tenham que dar pausas em fábricas e parem de fazer alguns modelos, alguns veículos. A gente viu várias pausas durante a semana, não tem aqui todas de cabeça, eu botei ali um exemplo de uma aqui embaixo nas notícias. Mas se procurar, vai ver que foram várias fábricas paradas paulatinamente, é que eu botei aqui a da Jeep, mas a Ford parou algumas e por aí vai, por falta desse microchip. E qual é o meu ponto, Cassiano, o que isso tem a ver com a coisa toda? Tem a ver com assim, se a gente começa a ter esse problema se alastrando um pouquinho mais, a gente deve ter uma redução na demanda global por auto peça. E aí a gente tem algumas operações da Bolsa que poderiam ser afetadas negativamente com isso. Então, assim, eu acho que vale a pena só a título de grosso, não tem nenhuma na carteira, mas eu gosto de olhar para esse tipo de coisa porque você começa a ver um efeito estrutural que pode vir a afetar operações como Mali Metal Leve, Maxion Iosp, Iosp Maxion desculpa, sempre troco o nome, Tupi e outras operações ali que estão na Bolsa, Frasle e outras operações que estão ali na Bolsa com alguma dificuldade. Por quê? Porque se eu não fabrico tanto carro quanto eu fabricava antes, a gente já teve uma porrada de veículo produzido aqui no Brasil nesse final de ano, que a gente viu ali os números não foram positivos. Mas se além disso eu tenho uma redução de fabricação global atrelada ali à falta de microchip, que é uma coisa que eu não sei o quão rápido eu consigo rampar e resolver esse problema, aumentar a produção e resolver esse problema, eu tenho o quê? Eu nem sei se o interesse é tão grande, porque nesse momento tem uma demanda por tudo muito grande, mas eventualmente ele deve estabilizar. Então não sei se eu invisto violentamente para aumentar a fábrica ou se eu simplesmente espero eu ter uma aliviada na demanda por microcomputador caseiro, por celular e por aí vai e simplesmente volto a mais ou menos uma normalidade. De qualquer forma, o que tem? Eu fabrico menos veículo automotor, eu tenho uma demanda menor, pelo menos naquele setor ali, naquela vertente ali por autopeça. E isso daí pode vir a afetar negativamente empresas e operações que vendam justamente autopeças, que é justamente fabrica e autopeça, que é aquelas operações que eu falei. Então acho que vale a pena dar uma olhada e acompanhar justamente como é que esse fator estrutural afeta algumas operações no Brasil daqui para frente. Mudando aí das empresas para questões que são importantes, a gente vê num almoço a bancada do PSDB fazendo apelo para o Eduardo Leite, o governador do Rio Grande do Sul, para começar a se colocar como um nome presidenciável para 2022. Isso daí parece uma coisa pequena, mas não é, por quê? Porque depois da eleição do presidente da Câmara e do Senado e aquela vitória avassaladora do Executivo naquele movimento, a gente vê o quê? A gente vê várias rachaduras no posicionamento que estava se formando ali no centro. E aí eu falo Dória, falo Maia, o Luciano Huck ainda não está participando propriamente, mas nem definido, mas aquele grupo ali que estava começando a querer formar uma linha de centro, não para a esquerda nem para a direita, começa a haver uma ruptura. A gente viu nessa semana o Dória quebrando pau com o S. Neves e aquilo ali meio que dividindo o PSDB, o Maia quebrando pau com a CM Neto e as coisas começando a desmontar, a desfacelar. Inclusive o Mandetta pediu agora uma conversa com a CM justamente para ver se ele fica no Democratas ou não. Então assim, aquele grupo de centro está começando a balançar e aí o Eduardo Leite justamente começa a aparecer como uma opção de presidenciar. Ah, Cassiano, mas é só em 2022. Sim, mas as coisas vão se formando e a gente vai começando a ter uma ideia do quão viável é o projeto, do quão rachado está, do quanto eles têm o direcionamento de quem pode ser o candidato neste momento. Se chegar lá e a gente não tiver parado para avaliar a situação, se compondo, se formando, a gente chega lá sem ter uma noção de qual é a real chance de candidato de centro, de candidato de esquerda, de candidato de direita e a gente tem uma visibilidade muito pequena de como é que vai ser o mundo, o Brasil especificamente, depois pré-2022, porque daí tem toda uma tensão ali criada de quem vai ser eleito, mas especialmente pós-2022, uma vez que a gente tem que, a gente vai ter ali alguém como presidente, a gente seria muito bom ter uma noção de quem vai ser. Além disso, e aí eu botei aqui a do Guedes falando sobre a reforma tributária ser aprovada esse ano, mas o que eu quero dizer com aquela matéria ali, na verdade, é justamente essa interação do Guedes com o Arthur Lira e o Pacheco do Senado, isso daí está começando a ter algum atrito ali e é algo que a gente tem que observar, por quê? Porque a nossa capacidade de passar reforma vai depender tanto dessa relação Guedes, presidente da Câmara, presidente do Senado, quanto de vontade política de cada um deles, por mais que seja motivado por desejo próprio, emenda, não importa. O ponto é que essa dinâmica é algo que a gente tem que observar. Então eu dei um exemplo ali só para lembrar aqui que eu tinha que falar disso. O PIX ultrapassou 159 milhões de chaves cadastradas, então o PIX está evoluindo agressivamente, o que colabora consideravelmente para a redução do atrito no setor de intermediação financeira. Então acho que é algo para a gente observar, a gente está vendo e o setor fica cada vez mais lubrificado e com menor necessidade de intermediação. O PIX, por exemplo, é diretamente do Banco Central, não tem ali propriamente o intermediário, reduz o custo transacional violentamente, é algo bem positivo para o país como um todo, acaba afetando outras operações e mostra o down-norte de para onde estamos indo. Como dois pontos finais, um deles o remédio para artrite anti-inflamatório, que aparentemente reduz mortalidade com relação ao Covid, então acho que é super positivo. E como último ponto, tem mais um bônus para quem tiver paciência, calma no final de semana e quiser um podcast de uma hora e quatorze em inglês, mas o Odd Lotz teve uma entrevista com o Head of Research da ARC, que é um fundo de investimento, e a conversa sobre qual é o processo que ele faz para escolha de ativos e como é que ele pensa mercado e por aí vai, eu achei bem interessante. Mais a título de curiosidade, de ver, eu acho que é bem casado com o que a gente faz aqui no canal, então acho que vale a pena dar uma olhada na forma como se vê investimento por aquele fundo ali, é um fundo que eu não conhecia, para mim é novidade, e foi bem interessante ver o quanto a coisa bateu e o como é uma visão que acaba sendo, quando aplicada de uma forma interessante, acaba sendo levada bem, o médio e longo prazo é bem positivo. Então, galera, eu agradeço bastante, me estendi um pouco mais hoje, mas assim, tinha bastante coisa para falar, eu estou sempre no Instagram para quem quiser, então assim, o Arroba Investir com o Sim está sempre lá, é só ir lá falar comigo, eu não tenho qualquer problema de responder qualquer dúvida, a galera tem falado bastante comigo durante a semana, então está bem positivo, eu espero que esteja todo mundo bem, que a gente passe um ótimo final de semana, que vocês aproveitem, continua normal, segunda-feira tem live, por aí vai, tudo normal, como se nada tivesse acontecido, não tem feriado pra mim não existe, tá? E vale lembrar que quem aprende a pensar boa, supera como melhor detalhe, um grande abraço para todo mundo e até a live de segunda, valeu!